Meu nome é Pedro Filipe da Cruz Feliz dos Santos. Estudei para professor de educação física, fiz uma especialização em treino e treinamento de futebol. Comecei a descer de jogar futebol aos 20 anos, muito novo, e fui estudar para a universidade, especializando em futebol, em treino de futebol. Mas, a parte do curso de educação física, tirei os cursos de treinamento de futebol da UF. E tenho a noção da grandeza da América, da grandeza dos hinchas da América. É um clube maior de Colômbia, é um clube muito poderoso, muito grande, e fui com orgulho que assumi essa responsabilidade. Estive muitos anos trabalhando com meninos de 6, 7, 8, 9, 10 anos, 11, 19, 21, percorri as idades todas das canteras de Benfica, sabe? Depois estive em outros clubes de profissional, estive em Real de Massamã, futebol Benfica, estive nesses clubes. O jogador colombiano tem um grande potencial. Nós estamos há seis meses aqui em Colômbia, e todos os dias vimos nenos muito bons jogando. É um potencial fantástico que tem que ser potencializado. A nossa maneira de treinar é diferente, não é melhor nem pior, é diferente. Por isso as coisas naturalmente vão caminhar. Hoje foi o nosso primeiro treino, correu muito bem, os jogadores acabaram o treino com sorrisos na cara. Isso para nós é fantástico, sabe? Isso é o que conta. Meu nome é Mauro Bastos, o assistente técnico da América de Cala. É um reto muito lindo que enfrentamos eu, Pedro e Ricardo. Sabemos da grandeza da América, sabemos que tem 13 títulos nacionales, mas o importante agora não é falar dos títulos, dos retos, é importante agora que temos um objetivo, é ganhar partidos. O próximo partido é muito importante para nós, é ganhar a Chico. Estamos familiarizados com o futebol colombiano, estamos aqui há seis meses, conhecemos o futebol colombiano, as equipas colombianas, já miramos muitos partidos da América, e estamos familiarizados com o futebol de Colômbia. Fui jogador de futebol durante os 18 anos como profissional, jogando em primeira divisão em Portugal, em Espanha e Alemanha, jogando também em Angola e começando como treinador há três anos. Olha, isso é como uma família, Pedro fala muito bem, muitas vezes isso, e isso é verdade. Se encararmos isso com uma família, uma família passa por problemas sempre. E o que se faz? Nos juntamos todos para ir adiante. Por isso, invoco a lanchada da América para sábado comparecer ao jogo contra Chico, para juntos, como uma família que está passando um mau momento, seguir adiante. Meu nome é Ricardo Andrade, eu joguei futebol profissional 20 anos como arqueiro, em 28 clubes profissionais diferentes, em Brasil, Paraguai, Vietnã, nos últimos 9 anos, 8 anos, em Portugal. Quando fui convidado a vir aqui junto com meus companheiros, foi um motivo de honro para nós, porque seguimos trabalhando, mas é mais fundamental nesse momento ajudar a América. E com muito honro com a Alei, recebi essa convidência, foi muito importante para nós, recebi com muito carinho, muito respeito pelo trabalho que vim fazendo nesses últimos anos, e é uma coisa que esperamos seguir para adiante. Isso é futebol. Futebol, passamos por esse momento, eu também já vivi isso, e passamos por momentos assim. Temos que ter sabedoria, e uma coisa que não podemos esquecer, é seguir trabalhando todos os dias com o mesmo profissionalismo, porque uma hora tem que mudar, agora é agora. Como falaram meus companheiros, temos que ganhar, chegou a domingo, é sábado, e é o mais importante de imediato, é sair dessa posição, e nós saímos juntos, com a Incha, que nós precisamos muito, porque como falaram de uma família, uma família somos nós, os jogadores da instituição América de Cali, mas a Incha é fundamental para o nosso trabalho também, e estamos preparados para isso. Sabemos da grandeza da América, sabemos também da grandeza do projeto que Don Tulo tem para América, para o futuro da América. Uma grande aposta no futebol de base, e uma equipa profissional, ou mais a outro nível. A aficiência deve arropar, sem Incha, não há equipa. A aficiência deve arropar, ou mais a gente pode usar o principio port acontece, Obrigado.